A CIDADE NO BRASIL 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 que foi um bom um acusado de aliás que a gente não bateu. Então, a gente tem que responder a gente não. Então, para a gente, o que nós temos que fazer o que é o que é o que é o que é. O que nós temos que fazer de fazer o que é. O que nós temos que fazer o que é, Eu não sei se você não sabe, porque não sei se você não sabe. Não sozinho. A gente se vê a gente com homens. Eu pego que a gente quer os outros. Eu não acredito que você está fazendo isso. Você pode dizer isso, que tem mais um para lá. Estou mais fortes. E hoje eu estarei nas ruas do individual. Eu estou aqui, em Brissol. São eles que são os argentinos. Então eles foram aqui. Temos aqui. Por um... Temos. Nos Estados Unidos. Bem, eu tenho... Não, pelo menos uma coisa. O que é isso? não acabou de cair. Bem vindos de fato, estávendo a todos os robôs e a gente tem que simplesmente fazer a fazer uma chamada decrezió e vocês não sabem de que passem para não. sho que vai ser uma espéria não, não sabia que é policiais, é só diaja, é uma damaquê-se que é. Mas o que eu estou mais com a damaquê-se é só diaja, o que é que é o que é policia, que é só diaja, é cá e pé, que é a água mais só diaja. Se não é lá, se vê, se vê, se vê, mas não é que é que é roupa mais só diaja, tudo é uafe, mas não. Pois não, tudo o pé, ou se for lá, é mau, é só diaja. Cá, ou com o que é que é láva, que é colôsia aqui, é só diaja, é policia. É toque ou que é policia, toque manga mais só diaja. O que é que é que é não que é. Mou faca kau-kau, mou fano, o que é pato, o que é que é o que é que é? O que é que é a mo faca kau-kau, ahono, o que é que é o que é a fio, ahé, prigateá, táque só dia, ahogo que o policia comissiona. O que é que é que é o que é que é o policia comissiona, ahoguicaito é facaomógo é foi ulu kuehu e soutia que é foi ulu e policy. O que é o que é o que é o que é? eu vou tirar quais as pessoas se protetivas. Eu não vou ir. Eu não vou ir. Eu não vou ir. Quando eu vou falar. Eu não vou falar. Você não vou falar. Sérieo, não sou a família, mas isso é um porco atenção那我們 que falassi. ... ... ... Eu já estou falando e não é? Não estamos falando sobre os economistas. Se você não sabe se pode ficar comigo a gente que vai levar para o livro. Se você não consegue fazer daí ou vai começar mais com você. Eu não sei que você não vai fazer daí. Fui mea guena,ui longa,lauga tau, ué faka lavea loto e na kehe kakai... Fui mea t'unga ya,uka t'unga... Fai haffeta a ki tonga. Kaitoui kehe kiehena, moi build up, ué faka kau kau, ué wafe maano. Kumea , koko uone atoa eka mudolu... Koko uone atoa eka mudolu e... O que é isso? Nós somos de um estúdio e quem nos trazemos de um estúdio. Nós somos de um estúdio. Nós somos de um estúdio, e o que nós somos de um estúdio. que oa na ala zodiacia taja e me kakai Son xai lozi koutuipe oku oku jala oku jala ia moe rialeti coe ome a nae roko e jala ao pito ia son xai lozi koutalatua coe oku jala ao pito ia moe rialeti coe ome a coe nae roko coe ujihe coe ozi coe ae ae taimi koe nae huu mae sootia he pong pong e ta koutanane ke rialeti keke siomaha ngahi fuupati i mea whanaha no taa ake ki koututui mau whanga kaumo on he lavea he ngahi mea koia oku ika i malawa i he lao ke whakalaka a sootia a whaiha mea kai orewa ke toki whakaataa mei komisiona polisi ke kaya ki jala ai a koutanane kek poi taa ke kautuk phukataya hilah none Eu tava com o fogo que trocai naquele pólice de Sônia. Nunca não tinha falado naquele pólice de Sônia. Aquele que o que o que ela saia, aquele que o que o que ela saia. Obrigada por assistir. Mas o tempo está a ser capazes de fazer o outro lugar. É preciso fazer o outro lugar. Esse é o caminho atrás de você em seguida, Agora o dia 40 anos. Quando eu gostei de pedir um produto que eu gostei de fazer isso, eu gostei que eu gostei de pedir um grande abraço e eu gostei de pedir um beijo e eu gostei de pedir um bom o poder para ele. Números de eu, 그게 só burying ficou. Nas cães de estamos vivendo guerrilhos com a foda-é gratuita e beginning do esto. Por isso o Б 해외u já começou criando sal e em notar mais. Nos dias atrás, dos vezes cô podéis dar uma pessoa de esta forma e fal haviam que тысячar de anos. como o policia no bairro do mar. Então, como isso aqui eu me lhe pude a tomar tudo. Eu não sei passar por aqui o outro lado. Agora eu vou fazer uma conversa, eu vou fazer um aqui. Eu te amo muito. Eu vou fazer uma mania que tem uma mulher em casa porque eu nãoめて a comunidade policial para ligar com sua droga. E aí que a gente tem o que está a fazer. Quando a gente tem que me fazer comissão de policia, vão fazer um único resumo para o que eles moram em casa. Quando a gente come a fazer aquela mudança, o que é uma coisa que a gente não tem que iria para a gente. A gente não tem que iria para a gente. Porque se não quer queje, se não quer queje, se não quer queje, é meu amigo. Porque tu não é só o dia, marino. Porque aqui é meu carimagem não. A boca é meu carimagem, é meu carimagem. E aí no final foi a raiva de mim. O que é isso? Como é que está lá no arco em meio a coa? Conflict of Interest, eh? Nae, está no arca a seata, nae, Kau em meio, nae tá lá no arca a coa, ah... 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 E... Ah... 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 Eh... Bah... Ma... Danvalidza. León... Bah... Eh... Ha... Eh... Bepa... Eh... Ajudando o fim da minha vida antes, eu não me lembro lupa. Eu não digo que ele não é morada. Eu lembro de dizer que eu acho que ele não é morada, porque as pessoas acham que como eu a gente se sinto em casa. Eu não desviar como eu não me ensinaria a ver. Eu sei que não sei o quê, mas não sei o que é meu problema. Mas isso não parece que os filhos da minha vida. Não é isso que não há. Má o que não se chama. É que é que eles precisam chá-la. Mas o que eles estão fazendo é que eles passam. Eles não estavam fazendo a minha vida. Eles não estavam fazendo a minha vida. Eles não estavam fazendo isso porque eles estavam fazendo isso. Eles falam nas a minha vida. ...por que está no salote... ...coca. ...que eu digo... ...envite uma malhação que o salote é coca. ...que eu sei se ele devia chegar lá dentro... ...que eu disse que ele ia ficar mais apaixonado a mim. ...nela eu digo que é para mim. ...uma ser o homem... ...que eu farei no tônico... ...o creme, amado, o homem. ...uma ser o homem. Mas isso faz... ...por que é para mim, que eu tenho que ter as crianças. Quando eu lembro uma coisa de uma pessoa. Eu sou da mulher distintos amigos. Eu sou do Luz, Eu sou da minha mulher e eu estou lá no meu lado, e eu estou aqui no Facebook. eu te faço no Facebook. Eu te faço um trabalho no meu amigo. Eu te faço um trabalho de JP, John Ball, você está alhecendo com o externo de John Ball, ele vai me sentar tudo bem. Ele vai me sentar tudo bem. Você vai me sentar tudo bem, porque você vai me amando com a mãe, porque você vai te fazer tudo bem, Eu vou falar assim. Eu vou dizer aqui, para não ser como se eu fico aqui. Mas eu não sei se você quer dizer assim, eu vou falar assim como se eu for a gente. Eu vou falar assim assim, porque eu vou falar assim. Eu vou falar assim, eu vou falar assim, eu vou falar assim, eu vou falar assim. Eu não posso falar assim. Muito obrigado, muito obrigado. A gente não sabe o que a gente não sabe o que a gente não sabe. Estar com o patoão. Quando eles estão conseguindo as coisas de uma mãe, eles vão não estar com a mãe. A mãe não está com a mãe. A gente tem que fazer isso mesmo. Eles ainda estão lá no mercado. Eles estão com as coisas. Eles estão com os outros. O meu nome é muito bom. Há uma coisa que eu não conheço. Se eu não conheço o que eu não conheço, se eu não conheço o que eu conheço, A CIDADE NO BRASIL Eu não entendi, sou nela, não me entendi. No entendi. Vem, se ela se sabe, se ela se sabe. Bill Gates diz que o filho de um homem gilhante ela é uma pessoa que está mole com isso. Eu não entendi. Ele gera um homem, ele não é louco. Ele é o que está falando aqui, porque ele não entendi. Sim, se ele derrê um homem álbum de um homem, O que é o que é o que é o que é o que é? que o lau a whakahoko atu o whamatalako e niko e me atonupeia a se a first person. Aia, que o whamahala ala e makatuunga o e wharei na ane whakahoko kene awhio o makatuunga ai e beteki o e wharearea. Tapu kene awhio, ai, o toa maawhimafiko e ao niu e univerzi. Tapu moe tuio e otutonga, kingi tupo uono. Faratu loo watu mwe talamalu kakato oifonua kare farahoko atu aifara matalani. Kuo veteki aifarearea otonga, ehe tui, ehe mokoyo no fina ngaloke, ngawe aki hono mafai farakonistu utonga. Apau wongorerei ate ba muntwa maipe, apau wongorerei maipe. Oelao, oekonistu utone otonga, o makatuunga ihe farei na aku o atu iho kula kanga koisia oifarearea otonga. E hono whanofu au, ki he lakangani, ehe atonoa o tisema wafetahwha, na ewhahakea te au ehe tui, ke uwhai oski averenga, ehe me ahono kotoa pe, te lia ai puleanga moe fonoa, o ha ngepe ko ian, na ewhai ehe kua hili a nge, aia te tauwhai ai pe ke hoa mo taau muelao moekonistu utone otonga. Koe tau puleanga koe puleanga otonga, koe tui, ho eki, moekakai. Koe taha ngahi mafu te fua e te mokalati, koe tufutufua oi ngahi mawhai, ke potupotu tatau, pia labai, ke fua tau tau ai whakahoko fatongia ai ngahi mawhai pure oifonua. Ie tou falealea loroto nga, koe fualoa mai ai hoha alahi e motu ania. Koe hiko ngahi tutu uni, moa ngahi ngaa we koe faka hoko ebuleanga, oku haa ngari ta e faka apa apaki eko nistu utone, pia moe pule ai lao, pia usi aie ngahi tutu uni, moe fua unga ngaa we ai falealea, moe ngahi me afuwa, pe checks and balances oe temokalati, koe aikona e whaunga pure oifonua, e whakalelei whakapolitikare na e wha haoko e taua awhihongo fulu. Nagmato aki hoha alahi i hono o hake, e whemea aki aifalealea e ngahi aho koto kumariu atu, ai fua toutu un, ai puleanga, ke alasi ai mawhai whakakunistu utone oi tui otonga, ke whamuoni huwafa ki halao, ke purei aki ahano kakai. O kuhoko e whamuoni huwafa aene awhion, koe pare tu a hao fangatuku ke malu i aki, ai ngahi totonu ai kakai. E ala uesia, e alao, e fao, e wharealea. Na e osu nga awe aki, e laako u mafonua, taufa a hao tupofaa, ai mawhai whakakunistu utone ko eni, o ikaifamuoni huwafa, ke helao na ifapasi e wharealea, e kuhili, ke too aitotonu ai kakai to, tonga nofomuri, kio na unahe kere kere itonga ni. Na e osihala loto apia ipule anga, ie mawhai o e tui, ie kupu toluhiva, o iko nistu utone o tonga, ke faiha ngahi talite, konivesio, pe alea paume ngahi funua muli. Oha nghe ko ia, na e whakahoko, ie ka mehinga whikau aki, mo ikon meesio ki hono taofi, o i whakafai kehe kehe i o i kakaififine, pe sidoa, ie taoua whetahanima. Na e tupmeheni hono whakahu mai ki he wharealea, anga aitohi tangi me he kakai o ifonua. Na e tue hoko, ai fauunga whaitu utuuni, tatau ai pule anga, ie taoua whetaha fitu, ie halea pauwhifatau aki, ai pasifiki, o i loa ko e teisa plus. Na i aimo i koha ako i hui, o koha mai, ai whenga ke whaalote ai mawhai, ie he kabineti, ie fōtou tuu ai pule anga, ke kamata ke to'o ai ngahi mawhai, o i tui, ie whaataha toko ni, o awe ke he kabineti. Na i osifakahu mai ke ofisi o i wharealea, ai lao whakanga me he pule anga, ie ngahi ahoko mariu atu, ke whaka hoko aki hariliu peheni, ke to'o ai mawhai ke whakanofo ai komisio na polisi me he tui, mo i whaataha toko ni, o awe ke kabineti. Kaumau inga au pito foki, ai ngahi lakangani, o hangego ai komisio na polisi, moi aten senyare, ke tuu ata meha whainga maaree, ke whakapolitika rei, hono whakanofo, pe a point. Pea ke tau ata aina, mo i kai haia isia, e na uwhakahaoko fatumia, inga hi lakanga, ma fatu hitu ki goia. O itaha ngahi tau mo a fis fisimua, oi whakare rei whakapolitikare, oi taa uwafe mwa fulu, ke ngahoe ai whareareaa, koe wharepe etah, pe a ke ngahoe rei aki, ai ngahi mea fua whakate mokalati. O kwhatupu hohaa, he uikai ngahoe rei aki, mo whaka apa apa ai e tola, ai ngahi mea fua ni, ie whakahoko tuktu uni, oi kai ngahoe aki ai konsenisi, oi fai totonu, pe a ke fisikituwa, ai fuakawana na ufukahoko, koe hou eki mea mipa, oi faleareaa otonga. Yono faka ilo faka faleareaa, oa ministaha, ye taa waafi tahani maa, ye mal malo, e kubfiti nima, oi konistuto ni, ne yae faka mooni fwe unga, e tukwa ki, kana e kore ke ikparemiyake, tukwaangeke, ni tauteaiai ai ministaha, pe a ikuwaikeike, ikinima katoa pe a kabineti, ke oa tari ke faka ilo faka faleareaa ai ministaha. Kana e tokma hino, i honatoi o hake, oi kaveingani, ie whemea aki ai faleareaa, ye ngahi wiki kutok marihuatu, na e ikai ke hoko ia, pe a koe taki halakienyo ai faleareaa, moe kakai oi fonua. O kutai aonga lebaai, ai ngahi mea fua oi te mokalati, oa hange koe pule reirei, pule ai lao, tari ui, moe ata ki tua. Na e osi whakahu maifoki ke ofisi oi faleareaa, a hangahi whaka ilo faka faleareaa, ka okuotui ta e toi vei veiua, e maupe a e ola tatau, ohange na akulave kiai imuaa, e more noa ai taimingaua oi faleareaa, kai tuku hono teftoi fatongia koe fau lao. Koe tahanga ngahi kabehinga, na e tokanga kiai ai kakai oi fonua, koi sipote ai pasifiki, e waafi ta haiwa, a e na e toton ke faka hoko mai kito ngani. Na e osi whapaaaseo no lao, e ta waafi maa tolu, ka e pehe ki angahi lao, kehe ki mui mai, mo faka tau mua, ke tana ki hapaanga kito koni, ke e pule anga, i hono faka hoko e sipote ai pasifiki, waafi ta haiwa. Talme e kamata a e pule anga koe ni, mo e faka papau imai e pule anga, e kei faka hoko ai pei tongani, a e sipote ai pasifiki, waafi ta haiwa. Kana e toku faka 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 faa, hono faka haa e pule anga, i me e oi taoni, e ikai hoko atu, hono taitari, e tongani ai sipote ai pasifiki, i e waafi ta haiwa. Oku hoko eni kenelohi ya ki i, motaki halai ya e fale area, pea moe kakai oi fonua. Na e toku haa e motu ani, i e kaveinga koe ni, o fekau aki pea moe lao, kei e inasi farapule anga, i e fetongi paanga muri, oi waafi ta hani maa peko e levi. Na e farahumai ai laoni ki i faria area, o farataumuua, kei farapaanga aki ai tew tewki, hono farahoko mai ki tongani, o sipote ai pasifiki, waafi ta haiwa. Ni ongo kokanseli, a hono tartari e tongani, e sipote ai pasifiki, waafi ta haiwa, kau kei taana ki pea, ai paanga koe ya, pea oku yai hatala alahi, e tuunga fara lao, oi taana ki paanga koe ni. Kwa kamata ngawe aki, e he pule anga, e a uraki, o siulai waafi ta hafitu, hatu unga fuo kia no to'o e tukuhau, e he paanga huumai. E a hilipea maa ina tahami, ano ngawe aki, o e tukuhau fuo koe ni, kwa tuntu unia gabneeti, e a hafao, o a kosi waafi ta hafitu, kei farahoko a whakale rei vahenga, cost of living allowance. Wow. Pei sete nima, maaikakai, maaikau eiki minister. Koe tahanga i maratu unga, oi whare rei vahenga koe ni, kono hiki hake koe ia, ai tu unga tukuhau, o to'o me he paanga huumai, pe income tax, ai hou eiki minister. O taifa via maa ria, e whare rei vahenga koe ni, he uikai koe hou, eiki minister, pe oku uesia, i he hiki koe ni, oi tu unga tukuhau, koe kakai kotoa eifonua, koe tau tau ke fito, koe ka unga hua fapule anga, mwisek toa taa taa. Na i maratu unga ye ngai uingani, ai farei na ku oatu kene afio, king tupo wono, koe hau e otutonga. Ogo iloi, ai mafatukituki, oi kavei ngani, ogo faka apalahi koe ekparemia, kabineti, hou eikmemi, pagotoa eifalea lea otonga, mwikakai eifonua. Na ku faka hoko aifalea i koe ni, i he laumari oi ofafonua, mate aki, li oa, mwioskia merenga, i ho kufatongia, koe sea oi farearea otonga. Ogo faka amuge tukuloto, i he hou eiki, memipakotoa oi farearea otonga, i ahoni, mwikaha u, ai toofolofola ai uruaki faa, king si awastupo uruaki, ihono hufi oi farearea otonga, i he afaa, o novema tavalu fikni ma. Aia koe kupu, eni oi forofola. Omo mea i, oi ikaiti faapole pole iate au, koe hamea koe lava i tongani, koe kawa ai eiki mo au. Koe hefu pe au, koe fotu u ee eiki, ke langa hakea tongani, pia tuku ki ate ia, ai koloo lia kotoa pe. Pia ko eni e ka ainga, koe tuku kiatek mautolu, ai anga ohokulotoa. Oki hati ki mautolu, ai lelei, ai fonuani, e tau tau ki fareareani, ai monuu ia, pe mala ia otonga. Pe ofaa ki kaua e eiki mo ki mautolu, ki wha hino hino, mo tonii a ki mautolu, iho omo ngā we ni. Koe kupu ia me ihe, tou wholofola, haene afio, usiausi tupo uluaki. Te taulaka ki mua, ihe toko ni ai eiki, pia ia ia amanak li lei, ki a tau fitake ni ma ki heli lei, i falu uku fua, mo i mao mao luta, maa eiki i fonua, na i tuku ki langi. Pia ihe ahoni, pia ihe kaha una. Koe tamayo eiki, i tai au ngā ipe au, koe uwhai bie mea, na i tontonu ki uwhai. Koe ngata, ai ngā we kotoa, ai wharearea otonga. Manga tuunga iho no vete ki, pe dissolve oi wharearea otonga, e ngata, pe seize lever, ai ngā we kotoa, ai wharearea, parliamentary business. Kai pehe ki ngai koumiti tuu mau, mui koumiti fili kotoa, ai wharearea. E ngata, labs, mui ngā hi ngā we kotoa pe, na i ee wharearea, pe osi whaka huu mai ki, ofisi oi wharearea, koe te eki, ke fai hatu itu uni, pe resolution ki hai. Hange koe lao whaka anganga, ngahi foko tuu, whaka ilo whaka wharearea, ngahi tohi tangi, ngahi li boti komiti, ngahi li boti aahi, pe a mui ngahi tohi thehu i. Koe toko kotoa, oi kai hato e ngā we, e he tohi ngā we, pe notice paper, ai wharearea otonga. Nio ngoya, oku ke ngā we, pe effective pe, hangahi tuktu uni, resolution ai wharearea, na i osi whaka hoko, pe tari ki mua, i hono veteki ko eni. E kei hoko hoka tupe, ai ngā we, ai hou e ki whafu fonga, oi kakai, mui hou e ki whafu fonga, kai oua kua whaka hoko, ai whililahi. E kei hoko hoko, atu pe foki, ai ngā we, ai ekiparemia, mui hou e ki minister, i ha puleanga wharataimi, kea taika government. Kai oua kua whili, pe a whara nofo, ha puleanga wha ou, i he hili, ai whililahi, pe a whara hoko hona, ufatongia, i he puleanga wharataimi, o wharatatau mualao, o egonisitū tone otonga, pe a moe lao otonga. Fa mo honiki ai, lō tui wano, huisea koe wharearea otonga. Ma'ama au pito au pito, ko honolawena, elau manpetelo, ai tohi, na e ave, e jesea o e wharearea, on a bolo peloto, i baganoke, en afio, o rekomendi, ke mahino, ke veteki ai, ai puleanga, i he wafe taha fitu. Eho, eiki moeka inga. Kapau na mou, whanongo, na eiki tamako hai, sonatane po hiva, na e huu mai, ane afi. Na e pu, aki mai, pe mea mai, etu i wakanóhe, ene tohi, aki rea ko eni. Ko e lawe o nona, e os whakahuia ki mua, pe a kai ketari, pe whakamoni huafakea, aene afio. Kaito e uri uri laatai, mena ke whakahikiki, maia iso na tane po hiva, pe ko kiri po hiva, pe ko shats po hiva, pe ko anakori po hiva. Ko e pruve, etu i wakanó, ai mea na akulave, kia i heu, i ne afi. Na anau os whakahu, hona upure anga, ai mea tatau. Pe a ha, pe a kai ke whakamoni huafakea, e tu i ki hai. Hanga e tu i wakanó, o to e whakahuia, e ne he ne rea ko eni. Whakahuia, e ne he ne mea ko eni, e ne tohi ko eni, e ne alau ko eni, e mea. To e hanga e tu i wakanó, whakahuia, e na ufeinga, ke to'o e whakamoni, ai tu i. Mehe ha. Mehe ngahi piul koe, ai fonua. Paute mu tue fokkeu fanongo, e tau, mea. Hanga hene, e tu i wakanó, e tala aange, hene tohik, hene afiogu, na ufeinga, ke to'o e whakamoni, e tu i. Ko e uhinga ia, na anau tohe, whakahuia, e tu i wakanó, e lao, ono, ka i ke tari, tohe whakahuia, aglispo hiba. Ko e mea ia na e kalo, ai e hou, e i ki, e nau tohe poupo, ke whakahuia, e mea ta tauna na uos whakahu, pia kai ke tari. Hano uhinga. Ko e uhinga koe kukai ke tari ai, e he hu e i ki, mo e mea, ke nau tohe awe, fo i lao e o no. Ko e uhihena os tae tari ma he ne afi o, ko e whaka ilonga ia, hakakai virita e unua, mokakai ta e tokae, ke os i tae tari ma he he ne afi o, fo i lao e o no, pe atu e fakahuia tu pehe tou fareare a hoko. Kako e nau pusifo kia anau tolu, ke he fonga koe Britannia. Ka i aija fo i lao e fakahu tu o tolu, pe a kai ke tari. E mea koe hoko, e toko maileva e ma fai ia o pure fo i lao, koe loto ia kakai mwe. That's their intention. Kako e misi siga ta la mai, letakang he tangata iki ke fakahuu, pe a tae tari. Kana e osta e tari o no fakahu he pule anga tu i wakano. Koe only the people doesn't have a right mind. Koe nau tue omayoha. Koe fakahu watu e mea tatahu pene kai ke tari. Koe mea naikaloa e ho i ki, ke nau tue imowe awe fi lao e o no. Koe fakahu kiki he kakai. Na o mao mea ngawa ke fakareha koe. Koe loto e ne kakai, koe loto e ne kakai. Pe a oa tue a koe ke he kakai mwe lao e o no, pe a sete hibanoa e kakai otonga, nau kalokalomai. Kalokalomai. Koe loto e ne koe loto e ne koe loto e ne koe loto e ne koe mwek on mea koe anotonga. Mas eu nunca mais me lembro de fazer isso. Eu sempre falo como pesquisar, pesquisar e ser conhecido. Ele consulta isso e não tem. A gente tem um puxado, mas não se não vai ganhar mais. Porque a gente tem um pássaro, mas não pode ser mais um puxado. A gente tem um pássaro, mas não tem um pássaro. O Galilão é um homem que a gente gosta de mim. O Luàquim, como é que quer dizer que eles não precisam de seita. O nosso pai sempre que ele não se vê se na época. O pai sempre tem que dizer que ele não precisa, mas o pai sempre está ligando. Então o pai sempre tem que ver. E é do... e do... Secretaria que o... Ué, que é que é nisso? Ué... S therapeutic o que é! Para esterilhar o trabalho, o secretário da Polô Tumoni, eu estava falando sobre o comitê, 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 o território do território, mas não é fracatá se você não tiver uma caja depois de você ficar com você já estou sofisticado e mais um pessoal as pessoas eu estou falando para você para você a gente elas não tem ela e daí a gente não vai ser, a gente não vai deixar o que faz, a gente não vai negar. A gente não vai ter vírus e a gente não vai ficar, porque aqueles que não vão pegar eles não vão ficar. Então a gente não vai ficar com ela, então a gente vai ficar com ela. A gente vai ficar no sentido. A gente vai querer passar o que ele vai ficar aqui. E o que está acontecendo é o que 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 é? 11. Que eu acho que matemora do depoço. Por exemplo, eu solicito para a gente que a gente se vê lá. Mas matemora do depoço do depoço. Mas a gente não tem de confederạto de esclarecer. A gente não quer dizer que matemora do depoço haçada. Mas a gente conhece a matemora. A gente precisa de imagensas que não se sentem. Eles não têm nada. Isso não tem nada que seriam novos. Porque a gente não fica com adeus, Não é nada mas não é nada mais Não é nada mas É se continuar para fazer Até a lote Nós não somos humanos É isso a gente Então entrando aqui Que o país quer fazer Eles quer fazer Eles quer Eles quer Eles não pedem Eles não pedem Eles não pedem Eles não pedem A gente não sabe o que vocês viram. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Que vocês viram! Que vocês não vos vão ver o que vão tomar o que vocês viram! Vamos ver, vamos ver! E agora vamos ver... Vamos ver o que vocês viram. Mais vamos ver... O que vocês viram! E aí o que aconteceu de lá? Onde foi o pai gente. O pai gente, o pai gente, o pai gente. Quem tinha 우so atuado? Como o pai gente, o pai gente. Eu quero mostrar. Então eu quero mostrar qualquer coisa. Nós a gente já fez isso. Mas enfim, nós como a gente faz isso. um pai lá, tá-tahaká lo tuviu-guilálo, que eu já enganlo ao Fua ele fazer isso, ele vai chegar ao futebol. Ele vai chegar ao futebol, ele vai chegar a um Pua Ila, que eu já enganlo ao futebol Fufoi pete Fufoi pete Tudo é fufoi fufoi pete E refunha o gameá que é fufoi Baila O hí que é oa é ngoto é fufoi pete É quase tudo é fufoi o gameá que lá Lá lo que é Aí é que é o que é o que é o que é a talanóa Que é a mariu tá a cair Que o pau que se vê quere quere Que é a fauna É feito o coiá Que é feito o afá Que é o 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 que Elemeniti que sabe ai, que macatu unha, e tolonga, e langa e fai. É que é que todos os homens, todos os homens, 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 os homens. Mas quando corres, os homens, os homens, os homens, os homens! Os homens, os homens, e as ervas gentes nos homens. o Brasil e o Brasil é um alineador o Brasil é um alineador e onde estão eles, que estão aqui. Eles ainda nos acompanharam e podem comprar. Eles tentam fazer isso. Eles estão assistendo. Eles não estão assistindo. Eles estão assistindo. Eles estão assistindo. Eles estão assistindo. Eles estão assistindo. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 . Nós estamos muito longe O O AI ENEP, E FIIsIsico Não é a área de arquitetura Não é assim, não é assim, e se não Ocomo-Barecao Mourinho, não é tudo muito O Veteque, uma fada, uma fada com uma espécie para a família, são todos os arquitetos que não são iguais e não são iguais. Mas o período de vida, é a família para a família, e a família para a família, e a família para a família. Não é igual que a família para a família, não é igual que a família, para fazer faletongue, faletongue não é óvolo, óvolo, que é o que é o que é o que é que é óvolo, o que é que lava é, o que é que tem que puxar a fazer, é malo que a fazer é que tu não é fujor e se oferece mais, porque ela começa a um jambar um, o que é que se pode, e que não macie de reforma, que.. nós temos que pensar lodes também que muitas vezes a fazer a seAP do que que estemos com uma casa. Então, se não fizer essa casa, se não fizer essa casa em casa, não fizer essa casa, mas não vai ficar assim. Então, a casa não fizer essa casa. Então, falam que não foi assim. Eu sou a Pinto e a Mengúria que seipei e fara tonga. Nae hanga que é o tomo ika loño, o vetekia e fara unha. Que é Tau Talanoa e que meia que é Tau Talanoa que é Amariu tá caia. O Tonizio e Gau Paipa, a estrela, a estrela, a tauma oame bebo todo gato a cantais tonga amoe kakai que é pacifique agora. Aí, foga na naulanga que o nau fare, fio, 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 fio na naulanga que o nau fare. assim vez na parte do baixo dosraneanados. Dere quilo se fixe. Derexiste nível direless, esteidade é inacévido para o favor. O baile na parte do baile industrial papa? A gente tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. A esposa é uma esposa, ela faz umas e uma esposa. A esposa é uma esposa com a esposa com os flores. A esposa é uma esposa que não tem mais uma esposa em que muitas pessoas gostam de ir à sua esposa. Mas a esposa é uma esposa em que ela faz um esposa. e eu tenho a ser uma coisa com uma passageira comigo eu espero que vamos por aí e vamos lá e vamos lá e vamos lá vamos lá vamos lá e vamos lá e vamos lá Os dias de hoje se analisaram o mundo e o mundo. Quando o mundo começa a falar, o mundo começa a falar. É o mundo que se transforma, é o mundo que se transforma. Quando o mundo está falando, é o mundo que está falando, é o mundo que está falando. Que o Senhor seja, que o Senhor seja, o Senhor Jesus flamado após os que sejam precisam. E a vida de um homem que sejam, os irmãos que some gente viam, como todos os que deem, a vida dessa feira é uma vida que não sejam, que não sejam em franco ou os mortos. Mas em bom trabalho, sejam em franco e os mortos. Mas sem uma vida mais sem ser morto. porque ninguém sabe se que aqui não xinhar novos. Quem não pode ser que aqui não se vale a cintura, porque eles querem se tornar para a consultoria para fazer isso. Perseguem que caem o nosso consólitário não vai conseguir a consultoria para novos. E saber as consultoriais que não tem que existentes para belaes. Eles não estão em casa. Para não poder lidar, não podemos fazer isso. Mas vem do meu caminho, ela tem que ser não vamos a amo, Bom, Maria, bom, bom. Reve-leva em Maranga.